Eu já falei por aqui em outras oportunidades que jogos japoneses tem sido uma ótima opção para os colecionadores. Além de, em regra, eles serem mais baratos, na maioria das vezes as artes das capas e dos cartuchos são muito mais bonitas que as versões americanas. Hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns jogos da minha coleção de Super Nintendo em suas versões americanas e japonesas, mostrando as principais diferenças entre elas e, claro, elegendo a que eu mais gostar. Antes, não se esqueça aí de conferir o like e a inscrição no canal para ajudar o projeto que tem como único e exclusivo o objetivo de, como eu sempre digo, nunca deixar a jogatina Retro Gamer morrer. Beleza? Eu sou o Rambo dos Jogos e hoje a gente vai ver vários jogos de Super Nintendo em suas versões americanas e japonesas. Vamos começar a nossa análise por Final Fight, um clássico da Capcom, que tem aí para mim uma das artes mais bizarras dos jogos que a gente vai ver hoje. Claro, em sua versão americana. Eu nunca entendi esse bigode aí na capa fazendo esse cosplay de Fred Mercury com uma regata com a alça mais fina que o fio dental de muita paniquete por aí, encarando sem qualquer expressão um punk de moicano e coleira de cachorro, com a proximidade na encarada que deixaria qualquer lutador do UFC desconfortável. Mas uma coisa eu tenho que concordar, esse desenho é extremamente realista e dá aflição se a gente começar a prestar atenção nos detalhes. O problema é que essa arte do jogo americano não gera nenhuma identidade com o jogo em si. Sério, se esse bigodudo aí era para ser o H, eles falharam miseravelmente. Outra coisa que me incomodou muito nessa capa é a arte do fundo dela, que está longe de ter a mesma qualidade de definição e realismo que o restante da capa do jogo. Sério, mano, olha esse cara aqui sem pescoço e esses caras aqui brincando de agachar e derrubar o colega, igual na época de escola. E esse soco aqui, encurtado, bizarro. Definitivamente, eles não tiveram o mesmo cuidado com essa arte aí que está no fundo. Outro detalhe aí que me incomodou profundamente foi a fonte que eles utilizaram para escrever Final Fight. Sério, é muito genérico e parece mais aquelas fitas de isolamento da polícia. Para finalizar, dá uma olhada nesse manual. Nada de interessante, apenas escritos em preto e branco. Baita preguiça desse mundo. Agora dá só uma olhada na versão japonesa. Eles acertaram por focar nos mínimos detalhes, como por exemplo usar a mesma fonte do jogo para escrever Final Fight, colocando inclusive o muro quebrado. Fora que eles foram fiéis aos personagens, tanto os heróis quanto os vilões. As facas e armas nas mãos dos personagens mostram que o pau quebra nesse jogo e que não é coisa para criança. A seriedade dos protagonistas mostrando certo desespero e a cara de deboche dos vilões mostra que a tarefa não será nada fácil. Os caras foram detalhistas até na parte de trás do jogo, em uma arte ao estilo anime, como todo japonês gosta, que caiu muito melhor do que aquela arte realista do Super Nintendo. Para fechar, temos um manual japonês cheio de detalhes e artes coloridas, diferente daquele preto e branco da versão americana. Nesse caso aqui, a decisão é simples. Ponto para o Super Famicom, que criou de goleada da versão do Super Nintendo. Esses animais da capa de Star Fox sempre me botaram o medo. Além de feio pra b****, ele tem umas expressões bizarras, um pelo esquisito, eu sei lá. Esses bonecos, fantoches, robôs, eu sei lá o que são isso, sempre me geraram uma aflição muito grande. Mas eu acho que a intenção era justamente essa, causar estranheza. Chega a ser hipnotizante. E nesse ponto, não podemos discutir que a capa japonesa, que conta com os quatro membros da equipe Star Fox, chama muito mais atenção do que a americana, que mostra apenas o Fox, encarando o vazio do espaço, sem qualquer espírito de equipe ou coleguinha pra brincar. Coitado. Fora os polêmicos pés de metal, né? Que amputaram o pé do Fox pra ele caber na nave. Coitado. O pé dele é amputado, velho. É tipo o Roberto Carlos. E o legal dessa capa japonesa é que eles colocaram os personagens de Star Fox com expressões que demonstram muito bem a característica de cada um deles. Olha o Fox aí, com as mãos na cintura e peito estufado, demonstrando liderança. O Falco com os braços cruzados e franzindo um pouco os olhos, mostrando a rebeldia. Pepe com o olhar sereno, braços para trás e expressão de tranquilidade, demonstrando sabedoria e experiência. E o Slip, com essa cara de besta e as mãos juntas ao estilo Ronaldinho Gaúcho, mostrando que não tem nem ideia do que está fazendo ali ou do que está acontecendo ao redor dele. Perfeito. Eu gosto também das naves na versão japonesa, que estão em uma ordem, em formação de batalha, seguindo o líder Fox. Enquanto que na versão americana, elas estão muito mais desordenadas e espaças. Pelo menos, nos dois jogos, eles acertaram na fonte do título, igual ao do game. O detalhe da versão americana é que ele chama a atenção para o FX, o famoso chip que permitia ao Super Nintendo fazer gráficos poligonais e que foi a sensação na época. Na versão japonesa, a gente não encontra nenhuma referência ao FX. Pode ser que tenha, mas como eu não falo japonês e não entendo aquelas letrinhas, eu não identifiquei nenhum. Em relação à parte de trás, acho que nesse quesito aí, a versão americana levou fácil. Basta olhar para a equipe Fox, que na versão americana está alinhada e pronta para a batalha. Enquanto que na versão japonesa, parece foto de delegacia após serem detidos no final de uma noite, por alguma autoridade policial. Cada um com uma droga diferente. Em relação ao manual, a gente consegue ver que a versão americana tem muito mais detalhes e muito mais fotos exclusivas. Inclusive, a foto que faz a capa da versão japonesa. Nesse ponto aí, a versão americana fica com prêmio também. Da mesma forma, o cartucho. Enquanto a do americano foi fiel à caixa, a japonesa foi mais econômica e cortou a equipe Fox, deixando o nome do jogo. É bonita, mas eu senti falta dos bonecos bizarros. No overall, ainda que a arte japonesa seja até mais bonita, a versão americana leva o prêmio pelo conjunto da obra. Ponto para o Super Nintendo. Essa daqui vai ser difícil de escolher, pois as duas artes são bastante parecidas. Ambas representam bem o tumulto que é esse jogo, com corredores todos juntos, itens, moedas voando, expressões variadas, que vão de alegria a desespero. Uma confusão só. Mas dois pontos aqui me fizeram escolher a versão japonesa. A primeira é o lettering do título, idêntico ao jogo, e eu acho isso muito legal. E o segundo é a cara do Bowser, que está com uma expressão de vou-te-pegar que eu acho que retrata bem o personagem. Bastante imponente e intimidador. Enquanto que na versão americana ele está reclamando de uma pancada, provavelmente de um casco vermelho, mostrando o grande vilão de uma forma mais frágil e indefeso. A parte de trás da versão japonesa também é bem mais completa, mostrando cada um dos personagens e fazendo referência ao modo batalha, algo que não está presente na versão americana. Sobre os cartuchos, a versão japonesa também leva. Enquanto a versão americana apenas copiou a caixa, a japonesa nos apresenta uma arte própria, com o Mario em seu cart. Pode parecer bobagem essa questão de diferenciação de artes, mas na época isso era muito importante para atrair os jogadores. A gente tem que lembrar que o acesso à informação era pouco, não tinha internet ainda. Então, para a gente conhecer o jogo, ter ideia de como ele é e ter vontade de jogar, a gente precisava dessas imagens, tanto na parte de trás, quanto nos manuais, nos cartuchos, para a gente tentar entender mais ou menos como o jogo funcionaria. Lembrando que não tinha o YouTube para ver nenhum gameplay, né? No manual, os dois são praticamente idênticos, cheios de artes e informações do jeito que a gente gosta. Eu daria aqui um empate técnico, com uma ligeira vantagem para a versão americana. Tenho que fazer aqui uma menção na diferença dos dois jogos. Eles são praticamente idênticos, mas tem um detalhe que eu já comentei em outro vídeo que vale a pena chamar a atenção. É que na versão americana, alguns jogadores comemoram balançando as garrafas de champanhe. Enquanto que na versão japonesa, essa comemoração são com eles tomando a champanhe. Aí sim, sem sombra de dúvidas, ponto para a versão japonesa, ponto para o superfábio. Música Música Se Final Fight falhou na sua versão americana em fazer um desenho realista, Street Fighter 2 acertou em cheio. E se bobear, foi o mesmo artista aí que fez as duas artes, porque os dois jogos são da capa. Na versão japonesa, temos uma arte até bonita, mas não chegou a ser icônica. Eu acho legal os detalhes dessa arte japonesa aqui, como por exemplo, o planeta Terra ao fundo, mostrando o enfoque do jogo, que é num torneio global. O que me incomoda nessa capa é o Dalsim, parecendo uma estátua cinza. O Ryu igual um boneco de cera. O Zang F aqui parece que tá estourando a hemorroida. E o Blanca, bem, eu não sei nem como é que cometa esse Blanca aí. Agora, dá uma olhada na versão da capa americana. Os caras nocautearam o Ryu, mano. Simplesmente o melhor do jogo. Olha essa arte do Blanca voando em direção a Shulik desesperadamente dá um chute típico do seu personagem. Essas referências dos golpes são sensacionais. Essa arte é muito icônica. E na parte de trás, a versão americana também leva o ponto. Começando a duela lombar aqui já. Enquanto a versão japonesa traz poucas cenas do jogo, a versão americana traz uma imagem a mais. E com cenas mais legais. Temos o Yoga Fire aqui, o Choque do Blanca, Sonic Boom do Gaio e o Shoryuken. Enquanto que na versão japonesa temos um Blanca nada a ver, com uma Shulik voando, as sombras desproporcionais e mal localizadas. E esse golpe aí do Zang F no Honda, que sinceramente prefiro nem comentar. Sério, mano. Que golpe que é esse aí? Me saca su boca? Esse aí é o famoso golpe cheira meu t***. Não tem condição nenhuma. Sobre os cartuchos, repetimos a situação de Mario Kart. Enquanto a versão japonesa apenas repete a arte da caixa, a versão japa inova e coloca o Ryu. E um olhar 43 saindo das sombras, que eu não sei se eu fico com medo ou se eu me apaixono. É doida demais. Sobre os manuais, os dois são bem legais. Mas claro, a versão japonesa tem muito mais artes e detalhes do que a americana. Nessa daí, a japonesa leva. Mas mesmo fazendo alguns pontos, a versão japonesa não é capaz de superar a arte icônica da versão americana. Nesse lado aí, ponto para o Super Nintendo, ponto para os Estados Unidos. Mais uma escolha difícil. Se olharmos friamente, a arte da versão japonesa leva disparado. A versão americana não tem muito detalhe, não tem nada de mais. É só um escudo e uma espada, com o nome Zelda. Lembra muito um brasão. Já a versão japonesa é cheia de detalhes. Temos Link com sua espada e escudo, a Master Sword atrás com a luz celestial a destacando, e claro, o Triforce. A versão japonesa por si só é sensacional. Mas eu acho que a gente não pode fazer essa comparação aqui de forma fria e isolada. É preciso entender um pouco do contexto histórico da época. Eu já vou explicar por quê. A gente tem que lembrar que o Super Nintendo ficou muito conhecido por seus ótimos jogos em RPG. E eu acho que o que essa capa da versão americana quis passar, é que esse jogo, apesar de ser de aventura, ele tem alguns traços do RPG, chamando assim a atenção para esse tipo de público, que gostava desse tipo de jogo. Notem que o escudo e a espada são muito mais realistas. A capa é mais adulta. Pra mim, o intuito aqui, claro, foi atrair mais o público do RPG. Fora que esse tipo de capa teve uma continuidade no Nintendo 64, mantendo o padrão, pelo menos na versão americana, reforçando esse tipo de arte. Já a versão japonesa tem um estilo mais cartunesco e infantil. Eu particularmente não gosto muito. O Link parece mais um Peter Pan que passou muito o minuxidil e fez o cabelo dele crescer demais. Mas na parte de trás, a versão japonesa se redimiu. Zelda está incrível e Link mais badass. A versão americana é mais simples e mostra mais imagens do jogo, que tem o mesmo estilo, como eu já disse, dos RPGs da época. Reforçando a ideia de que o objetivo da arte americana era atrair os desprevenidos. Que pensaria estar comprando mais um Final Fantasy ou Chrono Trigal? Eu posso até estar errado, mas eu interpretei desse jeito. No cartucho, mais uma vez, a versão americana copia a arte da caixa, enquanto que a japonesa nos mostra uma nova arte, com destaque na Master Sword. Incrível! Essa daí não tem nem o que discutir. O manual dos dois são bem semelhantes, tendo a versão americana algumas artes a mais. Mas a maior diferença dos dois jogos, para mim, está na introdução, quando a gente liga o game. Enquanto a versão japonesa é mais simplista e direta, a versão americana tem mais detalhe e com cenas do castelo, bem mais completa. O ponto, então, vai para a versão americana. Para variar, mais uma escolha difícil. As duas artes são ótimas e retratam bem o jogo. Ambos mostram bem o ambiente da floresta, os animais, as bananas e ambos chamam a atenção para os gráficos 3D do game. Algo surreal para a época. Sinceramente, nessas duas capas, eu acho que aqui a gente tem um empate técnico. O que eu nunca entendi é porque a versão japonesa é chamada de Super Donkey Kong. Mas tá legal. Na parte de trás, seguimos o padrão. Imagens comuns do jogo, mas com a versão japonesa tendo mais artes em destaque, chamando mais atenção. Nos cartuchos, mais um padrão. A versão americana copiando a arte da caixa e a versão japonesa com uma arte própria. Que, aliás, é sensacional. Com o Donkey Kong dando um high five no Diddy Kong. O engraçado é que a versão americana, quando a gente liga o jogo, eles mudaram a arte que aparece na capa. Enquanto a versão japonesa manteve a mesma arte da capa. Pelo que a gente viu aqui até agora, era para ter sido o contrário, né? Mas tá tudo bem. Sobre os manuais, temos mais uma vez artes bem parecidas. Mas a versão americana tem umas fotos que são de cair o queixo. Impressionante o que eles fizeram. Sinceramente, eu não consigo escolher um só. Então, vou declarar aqui empate técnico. Um ponto para o Super Farmacom e um ponto para o Super Nintendo. O famoso fugiu da discussão. Fugiu da raiva. Obviamente que a gente ia fechar essa lista com o jogo mais marcante do Super Nintendo. Super Mario World. Mas aqui, eu acho que a gente não vai ter muito trabalho na análise, não. A versão americana é bastante simples. Mostrando só o Mario em cima do Yoshi. Que lança aí um olhar apaixonante para o bigodudo. Tadinho. Mal sabe ele que na primeira oportunidade que o Mario tiver vai soltar em algum abismo para salvar sua pele. Já a versão japonesa, temos a mesma arte. Só que invertida. Não sei por que eles inverteram lá. Com vários destaques de personagens no fundo. E o detalhe é o planeta no fundo. Óbvio, né? Já que estamos falando de Super Mario World. Ou seria Super Mario Bros 4. Na parte de trás, a versão japonesa, para variar, é cheia de artes. Contendo a presença do Luigi, Bowser, princesa, além do Mario, usando uma bela de uma capa amarela como paraquedas. Indicando o que o jogador poderia esperar do game. Quanto ao cartucho, ambas copiaram a arte da capa. Mas a versão japonesa pegou a arte que vem na parte de trás. Mas nesse ponto, eu acho que a versão americana leva a melhor. Pois esse cartucho aqui do Super Nintendo é um dos mais icônicos do mundo. Difícil ganhar dele. A arte simplista encaixou muito bem no cartucho. Sobre os manuais, eu vou ficar devendo aqui a versão japonesa porque eu infelizmente ainda não tenho na coleção. Mas a gente consegue ver aí da versão americana que ela é cheia de arte. É bem legal. Independente do manual e mesmo considerando a arte americana muito mais icônica, não dá para negar que a arte japonesa é muito mais legal. É divertido a gente ficar procurando os detalhes e as referências do jogo. Com certeza foi uma arte que deu muito mais trabalho e que merece ser valorizada. Nesse sentido aí, o ponto vai para o Super Famicom. Então é isso, pessoal. Com o placar de 4 a 4, temos um empate técnico. A gente vê aí, analisando com calma, que essa máxima aí de que jogos japoneses são mais bonitos do que os americanos não é uma regra absoluta. Às vezes, a gente está tão acostumado com as artes do Ocidente que a gente vê uma japonesa, a gente fica impressionado em uma primeira análise. Mas não significa que ela seja melhor do que a dos Estados Unidos. Quero deixar claro aqui que apesar desse empate, se me perguntarem, eu ainda vou dizer que as artes japonesas são mais bonitas do que as americanas. A gente deve ter em mente aí também que eu analisei apenas alguns jogos. Para a gente for olhar no contexto geral, pode ser aí que as artes japonesas levem aí de goleado. E é claro também que isso daqui é só a minha opinião. Então deixem aí nos comentários se concordam ou se discordam de cada uma das escolhas que eu fiz aqui. E se gostaram desse tipo de vídeo, também me digam. Quem sabe aí eu não faço uma parte 2. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e fui! Tchau!